Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo pela página Tato Sabe, Espiritismo, Ciência e Filosofia, pela página também do Centro Espírita Chico Xavier aqui de Bauru. E estamos aqui para fazer mais uma palestra. Olha só, acho que o Henrique acabou de chegar em casa. Então, pode abrir, tranquilo. Então estamos aqui daqui a pouquinho, vamos fazer uma palestra, deixa só o pessoal começar a chegar e assim daqui uns dois minutinhos fazemos nossa prece e iniciamos, tá bom? É uma alegria enorme estar aqui com vocês pelo Centro Espírita Chico Xavier, com o Centro Espírita aqui de Bauru, onde toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, eu estou lá com os meus irmãos, com os trabalhadores, Tony Vendramini, Dr. William, todos, o Sr. João Previdelo, grandes amigos que colaboram lá com a gente nesse trabalho bonito e assistencial que faz o Centro Espírita Chico Xavier aqui de Bauru. E hoje então vamos fazer uma palestra, uma palestra muito interessante, muito gostosa, muito agradável, porque vamos aprender e aprender com histórias, aprender com lições do Livro dos Espíritos. Então faz muito bem a todos nós. Eu peço que vocês vibrem comigo, eu vou fazer uma prece e que vocês mentalizem Jesus, o anjo da guarda de vocês, a imagem de Maria e que vocês peçam essa proteção a eles, essa colaboração, que eles fiquem conosco para que façamos juntos um bom trabalho, uma palestra bem interessante, bem bonita, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para mais uma palestra, para um pouco mais de conversar sobre a doutrina espírita, o seu evangelho, as leis de Deus. Pedimos sua proteção para que possamos juntos fazer um bom trabalho e que os bons espíritos nos assistam, fiquem conosco. Obrigado a todos que sempre estão nos colaborando, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, e que juntos possamos estudar e aprender, aplicar em nossas vidas e sermos mais felizes. Que assim seja. Maravilha, pessoal. Eu acho que o Henrique deve ter chegado aqui em casa agora, que delícia. Então nós vamos fazer uma conversa, e o tema que eu coloquei para hoje, o título... Ô, vem cá, vem cá, vem cá, seu cara. Vem aqui, olha só, quem chegou aqui em casa, que coisa mais maravilhosa nesse frio. Ah, que saudade seu cara. O papai está dando uma palestra aqui. Eu falei, Ricão, você vai chegar antes das oito ou chegar depois das nove? A gente vai chegar às oito. É lógico, uma entrada triunfal. Quer sentar ali, seu menino? Ou quer sentar aqui perto do papai? Se quiser ficar aqui, viu? Então, pessoal, o título da palestra que eu coloquei hoje seria Nossa Melhora de Cada Dia. Por que Nossa Melhora de Cada Dia? Porque todos os dias da nossa vida são oportunidades de nós melhorarmos. Mas melhorarmos em que sentido? Também, é claro, manualmente, na nossa profissão, de algum modo, que você possa fazer um jeito de sentir um melhor profissional. Porém, o quesito maior aqui é melhor moralmente, através das virtudes, uma maneira de melhorar e lapidar-se cada vez mais moralmente. Ou seja, que sentimentos você sentiu hoje? O que você sentiu? O que você percebeu de que foi talvez descontrolado em você certos sentimentos? Ah, tá. Pode trocar. Maravilha, pessoal. O áudio está bom aí? Eu só trocamos ali uma parte do fone. Eu tive que trocar um pouquinho, ficar em silêncio com vocês. Então, vamos lá. Vamos lá fazer um trabalho juntos e que vocês participem e sintam-se bem nesse trabalho. Baseado nisso, os sentimentos que nós sentimos hoje, o que aconteceu com o Santo Agostinho quando ele perguntou isso. A cada vez que você vai dormir, passa em revista o dia que você teve, como foi seus sentimentos, você aprendeu o quê, você melhorou em quê. E isso é importante... O quê? Quer ligar? Ah, você machucou o dedo? Aonde você machucou? Ah, ele quer mostrar o machucado. É mais pra cá um pouquinho, ó. Olha só, falando disso, até eu te pergunto. Esse machucado, em que ajudou o Henrique? Em que lapidou ele? É uma oportunidade, é algo que a gente tem que entender e aprender. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, foi perguntado assim. Mais tarde, quando suas inteligências... Isso já é um comentário. Já houveram alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então, quando a nossa inteligência começar a crescer a tal ponto, nós vamos conseguir dominar e controlar as coisas do mundo material. Já estamos fazendo muitas dessas vezes. Através da genética, através da manipulação, através da indústria, através do uso dos metais. Nós estamos conseguindo cada vez mais controlar. Otávio, você consegue colocar aqui pra mim também, ó? E tá dando pra ouvir um som alto da minha voz. Agora, quando você começar a melhorar ainda mais, vai conseguir controlar as coisas do mundo moral. Ou seja, você vai conseguir controlar esses sentimentos que despertou em você, por causa, claro, de uma coisa que aconteceu, que você viu, que você lembrou, mas que você consegue controlar em você. Isso que é o mais importante, é o que o livro tá pedindo. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu, apreender, né, compreender em seu conjunto. Então, o que eles estão dizendo pra nós? Que nós temos uma, ao longo da nossa condição agora, uma capacidade de compreender certas coisas. Uma capacidade de compreender... Tá, acho que vamos fechar a porta. Deixa eu ver essa moto roncando aqui. E aí, quando passamos, então, ao longo do dia, é importante que passemos atentos a perceber em que podemos melhorar, em que foi melhor, em que não foi melhor pra nós. Olha que importante essa pergunta que foi feita pelo livro dos Espíritos. Dos Espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Tem necessidade de encarnação os Espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Então, Kardec está tentando analisar se as coisas que fazemos e sentimos, muitas vezes, temos vergonha de comentar, sentimentos ruins, sentimentos feios pela outra pessoa. Será que nós fomos criados pra ter esse sentimento? Será que somos programados já assim? Deus cria, então, seres como criamos computadores, prontos e mais desenvolvidos para certas tarefas, certos trabalhos? Então, a resposta. Todos os Espíritos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, todos os Espíritos são criados iguais. Não há uma programação mais específica pra um ou pra outro. As coisas, portanto, boas que você sentiu, são coisas boas que você vem adquirindo sentimentos bons. Os sentimentos ruins, aquilo que você ficou tão perturbado, que quase cometeu uma besteira, ou que cometeu uma besteira, esses sentimentos também são sentimentos particulares nossos, que precisam ser domados, cada vez mais abafados, até não sentirmos mais. Então, todos são criados simples e se instruem nas tribulações da vida corporal. Veja que as tribulações que nós temos, tribulações de qualquer espécie, no trabalho, na família, no relacionamento, em uma circunstância que você pode enumerar e que eu não mencionei, tudo isso são situações que nos instruem nas lutas da vida, nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e sem trabalho, e, consequentemente, sem mérito. Então, vejam bem, nós passamos por tribulações e todos passam. Então, não adianta nós nos queixarmos para Deus, porque todos os filhos dele passam igualmente, ora de um jeito, ora de outro, mas todos aprendendo de uma maneira particular e crescendo e melhorando. Se todos passamos por isso, não há o que questionar, além do que, esse processo de passar por algo que nós estamos passando, nos melhoram, nos instruem, faz sermos filhos mais elaborados moralmente, profissionalmente, como eu falei também, ou seja, materialmente, mas moralmente, que é o que vai perpetuar em nós. É que é o mais importante. Aqui, então, começam umas histórias que eu gostaria que vocês ouvissem com todo carinho e entendessem como que foi o dia a dia, a vida do Chico ali nessa circunstância e em que ele nos ensinou, em que podemos tirar conclusões disso. Olha que bacana. Na sua profissão de serventuário público, o Chico, certa vez, foi visitar um companheiro que morava a alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo. Foi fazer uma visita para um amigo. O companheiro, intempestivamente, o recebe com duas pedras na mão. Não literalmente, né? Não jogou pedra no Chico. Jogou verbos inflamados, ruins de ouvir. Xinga o Chico e avalê. E quando o Chico tentava responder delicadamente, Emmanuel intervém dizendo-lhe, Chico, não diga nada. Exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e há dias que vem sentindo cólicas hepáticas. Não revide a insultos e exacerbações. Quem já teve cólica de rim, cólica de fígado, cólica hepática que ele menciona? É muito dolorido. A gente às vezes faz uma grosseria realmente até para o nosso pai, para a nossa mãe, que só estava ali tentando ajudar. Não é que a gente quer o mal daquela pessoa. A gente responde com o pavio muito curto, sem muito pensar, sem analisar o que vai acontecer com aquilo, porque a gente está sentindo tanta dor que você está meio desconcentrado, o que não justifica. Nós somos espíritos que temos que melhorar, temos que nos esforçar contra isso. Mas aconteceu isso contra o Chico Xavier, de um amigo, que ele chegou lá nessa hora que o cara estava tendo cólicas hepáticas. Ele precisa... Aí ele fala assim, não revire o insulto, o Emmanuel diz. Ele, o rapaz, o amigo dele, precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo. e você de limar-se, de apurar-se e burilar-se, silenciando. Veja o que ele pede ao Chico, num primeiro momento, é que agora não adianta contra-argumentar. Nessa hora de cabeça quente, não adianta bater boca. E o Chico, então, melhor ficar-se quieto, evitaria qualquer problema, deixa ele desabafar. Não é que o Chico deve absorver aquelas palavras, pelo contrário, você deve ouvir e não se magoar, não se ofender, compreender a situação do outro. É bem difícil. Eu mesmo dou um conselho que não consigo atender, porém, é o que nossos professores estão ensinando, e acho que é boa ideia, porque sentir sentimento de raiva, de ódio, é muito ruim. compreender que ele está ali, também sofrendo mais do que nós ainda, é mais fácil de suportar, de nos fazer sentir melhores. Então, ele precisa e você precisa silenciar. E com um sorriso doce, o bondoso mentor, rematou o assunto com esta pergunta. Ademais, Chico, o que seria da pedra sem o martelo? Reflita um pouco sobre isso. O que seria uma pedra que precisa ser esculpida se não fosse o martelo? Ele faz uma simbologia aqui, uma parábola, uma situação material boa de entender. Uma pedra bruta, que não precisa nem ser um diamante em si, todos fazem essa relação, mas tudo bem, está certa. Mas imagina uma pedra que precisa ter um formato diferente. Nós precisamos arrancar umas lascas dela. Não precisa ser um diamante por enquanto. O que tiraria dela? É o martelo. Ele faz uma comparação com essas pedradas, essas marteladas que nós levamos, essas coisas difíceis que as pessoas que amamos fazem, também porque estão passando por uma situação ruim. Mas o que ele pede é para não levar essa briga adiante, não ficar mais bravo, não brigar mais ainda. Não. Tenta entender, voltar, porque se ele é seu amigo, você conhece. A maioria dos dias que ele atendeu você, e o que vocês conversaram, ele estava gente boa. Não estava brigando assim. Alguma coisa está acontecendo. E o Emmanuel explicou. Ah, mas o Emmanuel explica para o Chico. Eu não entendo. Eu não sei como que... Se ele está sofrendo cólica hepática ou não. Tudo bem, suponha. Crie uma história então para você. Mas não fica tão perturbado, tão magoado perante um amigo, alguém da família que sofre, ou que está sofrendo já faz tempo. Que se você estivesse no lugar dela, também você perceberia quanto é difícil. E você concorda. E, claro, o nosso orgulho ferido, o egoísmo ali machucado, faz com que a gente queira revidar. Mas tenta controlar. Tenta não sentir. Um pouquinho de cada vez. Então, ele faz essa pergunta para a gente. Calil Gibran tem uma frase muito bonita, que se aplica bem aqui. Ele diz, Se choras por não teres visto o pôr do sol, as lágrimas não te deixarão também ver as estrelas. Ou seja, se não der para ver o pôr do sol, isso te chateou. Se você piorar a situação, magoar muito, você pode também não enxergar mais as estrelas. E aí piora ainda mais. É só uma tentativa de não fazer daquela coisa que é desagradável, todo mundo concorda, algo ainda pior. Não tem uma maneira de a gente evitar isso? Então, a conclusão que eu tiraria dessa história e pediria para você, se alguém passou por isso hoje, por isso, conversando com vocês, me sinto próximo a vocês, amigos da nossa página, amigos queridos, pensem, hoje sentiu algum sentimento que foi parecido com isso? Por quê? Porque alguém te maltratou? Não precisa nem ser nesse exemplo de foi visitar um amigo. Um professor, um colega de trabalho, te recebeu com grosseria, ou te falou uma brincadeira sem graça, ou fez um jeito que você não gostou. Tenta imaginar que ele não é uma pessoa tão evoluída, tão bacana mentalmente, porque não estaria fazendo isso com você. Ao passo que você também não deve piorar a situação, mesmo que ele fez com total intenção. Não aceite essa provocação, não fique magoado, não sinta nada contrário, não desperte em você. E o Emmanuel lembra que é através dessas oportunidades, dessas marteladas, que nós melhoramos. Mas só melhoramos se conseguirmos tentar dominar um pouco a sensação. Nós não melhoramos em nada se toda vez que recebemos uma agressão dessa, revidarmos com muita força. Toda vez que você revida assim com muita força, você não está controlando nada. Então, não está acontecendo nada de melhora. Só está se chateando. esse revide, esse impulso que a gente tem, não nos traz felicidade, pelo contrário, não nos faz sentir melhor, não alivia, o revide não tira a dor, pelo contrário, ele cria mais mágoa no coração. Tá bom? Então, essa é a conclusão. E que com vocês, tenha a minha palavra, vamos juntos participar dessa melhora, vamos tentar dominar um pouco mais os nossos impulsos. Olha uma outra história que é muito legal, muito interessante, e que mostra o quanto às vezes desatentos nós estamos da vida. Achando que é uma coisa, observando, só acreditando ser do nosso modo de pensar, e como não é, passa despercebido muitas coisas. Olha essa história. Numa livraria de Belo Horizonte, servia um irmão que, pelo hábito de ouvir as constantes elogios ao Chico Xavier, tomou-se de admiração pelo médium. Leu com interesse todos os livros de Emmanuel, de André Luiz, de Neio Lúcio, de Irmão X, e desejou insistentemente conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. E aos fregueses, pedia de quando em quando. Façam-me o grande favor de me apresentar o Chico tão logo aqui lhe apareça. Numa tarde, então, quando o Aloysio, pois, assim se chamava o empregado, que queria ver o Chico, ou conhecer o Chico, reinterava a alguém o pedido, não é que o Chico não entra pela porta da livraria? Todos os presentes, menos o Aloysio, se surpreenderam e se alegraram. Abraçaram o médium, indagaram-lhe as novidades recebidas. E depois, um deles se dirige ao Aloysio e diz, você não desejava ansiosamente conhecer o nosso Chico? Sim, diz o Aloysio, venho atrás desse momento de felicidade há muito tempo. Pois aqui está ele, diz essa pessoa. Aloysio o examina, vê-o tão sobriamente vestido, tão simples, tão decepcionante, e correspondendo ao abraço do admirado psicógrafo, com ar de quem falava uma verdade, mas ele não era nem um bobo, para acreditar em tamanho absurdo, disse, quem dera você fosse o Chico Xavier, quem dera? E o Chico, compreendendo que Aloysio não pudera acreditar que fosse ele o Chico, pela maneira com que se apresentava, responde-lhe candidamente, é mesmo, quem dera eu fosse ele? E despedindo-se partiu com simplicidade e bonomia, deixando na lição, o ambiente numa lição, a grande lição, que ia depois ser melhormente traduzida por todos, e muito especialmente pelo Aloysio. Por quê? Porque mais tarde esse Aloysio vê o Chico na TV Tupi, reconhece que era ele mesmo, vê toda aquela situação, e se arrepende por ter perdido a oportunidade. Então, ligando uma história com outra, o que eu quis dizer com essa história de um Chico que não é reconhecido por um rapaz, que queria tanto conhecê-lo, só que não acredita que era ele. Às vezes, você não acredita que a sua felicidade, que a sua oportunidade, que a sua melhora está em algo tão simples, tão próximo, simples pela roupa que o Chico estava usando, mas posso ser um simples aqui, tão simples no sentido de não sofisticado, tão tranquilo, dentro da sua própria casa, e isso você não pode deixar passar despercebido. Você não pode fazer como o Aloysio, de não acreditar em todos ao seu redor, que estão dizendo uma coisa para você, mostrando uma realidade. Pessoas mais experientes naquele assunto, mais velhas, que te amam muito, como pai, mãe, vovó, irmão mais velho, ou que sejam até pessoas não da família, mas um professor, colegas, amigos sinceros, dando uma opinião, um comentário, e só você não acreditando. Na verdade, não é que você, ah, eu tenho que lutar pelo meu sonho, não é isso que nós estamos comentando. Lutar pelo sonho, acho que ninguém vai dizer, não, não seja médico, não queira ser dentista, ah, não seja um cantor, não tente ser compositor, não é isso que eles falariam, acho que ninguém, unanimemente, ia dizer isso. O que todos estão dizendo para você, é talvez que isso não lhe faz bem, que é bom que você não pratique mais assim, que você tome uma mudança na vida, que você procure alguma diferença, e você percebe que está realmente com a razão, mas alguma força maior, uma preguiça, orgulho, alguma coisa, uma teimosia, está lhe prendendo, e não lhe faz reconhecer o óbvio, lhe reconhecer aquilo que você quer reconhecer, aquela felicidade, aquela situação de você conseguir melhorar, aprendendo com as oportunidades. Então, se hoje, voltando à primeira história, aconteceu alguma coisa com você, alguém te tratou mal, ou recebeu uma notícia, tenta, não é fazer-se de bobo, quando nós dizemos aqui, não revidar, fique calado, Chico, não é ser bobo, deixar os outros maltratarem, nos ludibriarem, emprestar um dinheiro nosso e nunca pagar, emprestar outra vez e deixar, não, não é assim, não é fazer isso com as pessoas, adultas, espírita, nunca quis isso, nunca falou isso para nós, o que nós temos que entender aqui, assim, é que com uma atitude exterior contra você, verbal, ou com uma notícia que você leu, ou com o que você ouviu, ou uma história como a do Chico, que não desperte ódio no seu coração, que ele não dê uma vontade de vingar, de uma tal maneira, de falar mal daquela pessoa, de criar intriga, de prejudicá-la de algum outro modo, não, não reaja, simbolicamente, o que o Emmanuel pede aqui, Chico, silencia, silencia o coração, não dê ouvidos a suas provocações, e nem ao revide, muito menos ao revide, porque, quando um irmão erra com o outro, esse irmão tem um débito com esse, mas esse, se ele não consegue perdoar, ele não se desvincula, então, um irmão com um débito com o outro, e esse perdoou, esse liberou, esse continua com o débito, esse aqui só não fez um para si, então, se um fez uma coisa para o outro, e o outro revidou, houve um duplo débito, um não apaga o outro, Deus não quer que dois filhos mantenham-se brigado, ele quer que os filhos mantenham-se em paz, se um briga com o outro, e o outro não consegue perdoar, eles também estão magoados um com o outro, eles estão feridos, vão ter que se entender, então, o perdão é uma libertação também, da nossa pessoa com aquele agressor, e deixa que ele responda pela lei de Deus, e nós vamos ter o coração limpo, entregando a Deus a sua justiça, o que deve ser feito com o nosso irmão, tá bem? Então, é importante essa compreensão, é importante vivermos isso, não, mas eu não consigo, primeira coisa, não diga que não consegue, diga que consegue, porque consegue, ou você seria uma aberração, uma coisa que Deus criou errada, pense que a sua vida, como a vida de nós todos, é uma subida, sim, e a subida é, cada um tem um degrauzinho, ou um quadradinho, o que for melhor para você compreender, e que cada quadradinho, cada degrau é uma encarnação, nós estamos vendo esta daqui, mas tem muitas para baixo, terão muitas para cima, cada uma será uma encarnação, uma oportunidade, e com tempos no mundo espiritual também, onde vamos estudar, cursar, entender melhor nosso trabalho, nossa tarefa aqui na terra, por isso tão importante, conseguimos lapidar desde agora, o melhor momento é agora, se você, por exemplo, acabando essa palestra, vai passar por isso, ou não imagina, mas vai passar, porque estou dizendo, vamos supor que alguém passe, depois da palestra, tenta usar agora, não acabou de ver a palestra, já tenta fazer diferente, por exemplo, o Henrique chegou aqui agora, e foi uma delícia, mas era para ele chegar um pouquinho mais cedo, para não cortar no meio, mas isso está longe de abalar a minha alegria, o meu bom humor de estar aqui com vocês, ah, mas ele também é seu filho, você o ama, sim, pode ter sido uma oportunidade mais fácil, mas se aconteceu de um irmão tocar a campainha, o interfone tocou bem na hora, e pedindo alguma coisa, eu também não vou sentir ódio daquela pessoa, tentem enxergar a vida, como vocês sendo filhos muito responsáveis de Deus, onde Deus já depositou em vocês, confianças grandes, por exemplo, de cuidar de irmãos mais novos, então vocês tem lá, num berçário, várias crianças chorando, ou várias crianças, algumas dormindo, algumas pensando em trocar a fralda, você vai lá e troca a fralda dela, sem ódio, você está sabendo que aquilo um dia ela vai melhorar, e vai usar o banheiro, mas você sente alguma coisa ruim, contra uma criança que está no seu colo, um filho, um neto, um afiliado, e que precisa trocar a fralda dele, ou ficar com ele de companhia um pouquinho, ou dar um mamar para ele, nós temos que conseguir chegar nesse ponto, com relação às outras pessoas, porque espiritualmente falando, temos níveis muito diferentes de idade, entre aspas, mesmo que conte um tempo, mas de maturidade espiritual disso, prioridade de entendimento, e cada vez mais amor, portanto, então, é importante nessa história de o Aloysio não conhecer, nós não passarmos despercebidos pela nossa existência, pela nossa vida, estejamos mais atentos, mais focados às coisas que estão acontecendo, nosso trabalho, a quarentena, toda essa pandemia, ou nossos relacionamentos íntimos, nossas namoradas, nossos namorados, as pessoas que nós convivemos, tudo isso vai fazer com que, ao longo da nossa jornada da existência, nós vamos lapidando, melhorando, e compreendendo um ao outro, compreendendo que estamos melhorando, estamos nos polindo, e ao conseguirmos não sentir mais tais sentimentos, não importa a atitude do outro, importa o nosso controle emocional, ao conseguirmos não sentir mais tantos sentimentos ruins, passaremos a uma ordem mais elevada de espíritos, espíritos bons, e aí sim, não precisaremos mais com tanta frequência, nos relacionarmos com espíritos tão atravados, tão trevosos, tão perturbados e perturbadores, é claro, e você sabe que o planeta Terra é um prova e expiação, assim que alguém evoluir a tal ponto, de não se aprender mais tanta coisa no prova e expiação, ele passa por um regenerador, mesmo que o planeta não melhore, quantas pessoas, quantos espíritos já não deixaram o planeta, porque melhoraram, e nosso planeta está tentando, com a maioria, melhorar, mas é claro pessoal, todos nós, todos nós, temos essa chance, basta queremos, basta nós nos esforçarmos, para melhorar, para conseguir, olha que bacana, essa lição que o Chico teve com Emmanuel também, num domingo, em que estava de plantão, agora eu estou arrepiado aqui, num domingo, em que estava de plantão, o estabelecimento do qual era empregado, Chico levantara-se cedo, e foi a pé para seu escritório, ao passar, às sete horas da manhã, de fronte de um bar, admirou-se por ver, sete horas da manhã, admirou-se por ver, tão cedo, um grupo de rapazes, jogando bilhar, na hora do almoço, os mesmos rapazes, estavam lá, jogavam bilhar, de tarde, às dezessete horas, veio para o jantar, e de volta, reparou, que o mesmo grupo, ali, estava no bar, carambolando, não sei muito bem, o que significa, deve ser batendo papo, tomando alguma coisa, se divertindo ali, jogando bilhar, por fim, às vinte e duas horas, às dez da noite, ao regressar à casa, acabada a sua tarefa, passou de novo pelo mesmo local, e surpreso, verificou, que o mesmo conjunto de jovens, ali estava, no mesmo entretenimento, exclamou consigo mesmo, meu Deus, será possível, o que eu vejo, tenho tanto trabalho, não me sobra tempo, para nada, para perder tempo, no entanto, esses moços, atravessaram o dia inteiro, em passatempo inútil, de imediato, porém, ouviu a palavra, de Emmanuel, dizer-lhe, o bilhar, também é uma criação, de Deus, detém os espíritos, para que não sigam, o caminho das trevas, enquanto esses jovens, se divertem, não mentalizam crimes, não aumentam, as próprias faltas, e nem dão acesso, aos pensamentos, os tenebrosos, dos espíritos, cristalizados, na delinquência, aprendamos desse modo, a respeitar, a bondade de Deus, veja que o Emmanuel, lança um olhar, sobre a situação, nossa, bacana a história, por um outro ponto de vista, dizendo assim, também, que ele não, ele diz essas palavras, mas Chico, nós não sabemos, se esses rapazes estão de férias, se eles trabalharam, porque eles não podem, passar a vida inteira, fazendo isso, uma hora acaba o dinheiro, para jogar o bilhar, acaba o dinheiro, para tomar alguma coisa, no bar, para ficar no bar, o dono do bar, toca essas pessoas dali, eles tem que estar, gastando, consumindo alguma coisa, e estavam jogando o bilhar, não fala que estavam, bebendo, brigando, fazendo arruaça, estavam se divertindo, como muitos homens, e mulheres, pais de família, se divertem com isso, e não há problema algum, desde que há de equilíbrio, no seu tempo, o que o Chico também comentou, é que ele viu, que o dia todo, estavam lá, esses jovens, gastando o tempo, e ele, estava tão atarefado, o que também acontece, muito conosco, às vezes nós, estamos tão atarefados, tão perturbados, com sobrecarregados, de trabalho, acho que nessa quarentena, ninguém está tanto assim, mas tem momentos, que nós ficamos, aquele estresse, e que às vezes vemos um amigo, namorando, e criticamos, vemos alguém jogando bilhar, e criticamos, vemos alguém, ou chegamos em casa, e alguém da nossa família, está vendo televisão, você já chega, em vez de ser agradável, dar um sorriso, tentar uma harmonia, você critica, mas você só fica aí parado, não faz nada, isso pode ser errado, segundo o Emmanuel, o que ele realmente tem razão, então ele pede, enquanto ele está ali, enquanto eles estão ali, envolvidos nesse ambiente de amizade, confraternização, jogando bilhar, ou se divertindo, eles não estão com a mente, voltados para a delinquência, eles estão mais vinculados, a um espírito pitoresco, de ficar ali brincando, passando um pouco do tempo mesmo, o que eles vão ter que uma hora rever, mas não estão degringolando, para a criminalidade, ele vê com bons olhos, e enquanto muitas pessoas, não estavam ali no bar, e poderiam estar, estão aí cometendo crimes, delitos, o que está mais errado, ou pelo menos errado, não vamos aqui julgar ninguém, mas o Emmanuel então impede, que o Chico, carregue esse pensamento, vamos tomar como exemplo, para a gente, nós temos muito mais pensamentos, a ser acusados, do que o Chico, que no caso, que ele fez um comentário, amável, com razão, até uma coisa que ele observou, o Emmanuel só pediu, para ele, que não falasse nada disso, e analisou, que realmente, esta situação, tirava os jovens, de uma outra, agora, quantas vezes, nós não criticamos, as pessoas, que agem diferente, do nosso pensamento, quantas vezes, criticamos um casal, porque assumiu uma posição, quantas vezes, criticamos um trabalhador, quantas vezes, criticamos uma pessoa, que tem hábitos, diferentes do nosso, e que não são assim, prejudiciais à saúde dele, é só um hábito diferente, nós temos o direito, de fazer isso ou não, nós estamos perfeitos, na nossa atitude, se não temos, não há problema, há problema, se nós sabendo, criticamos o outro, aí você acontrai, dois agravantes, um é de ter o problema, também, e não pensar em melhorar, e sim, preocupar com a melhora do outro, por que que você, eu digo isso para mim, olhando no espelho, por que que você, Tato, não melhora primeiro, por que que você, não tenta fazer, alguma coisa diferente, e não pensar isso, para depois, ver se você não consegue, enxergar a luz, ali, onde você estava vendo, só a escuridão, então, esse me cobrar, é o que o Chico dizia, aos outros, eu permito ser como quiserem, mas a minha, só permito ser cada vez melhor, e cada vez melhor, não é no sentido, de ser o bonzão, o superior, e se achar, não, é ser considerando, cada vez mais humilde, cada vez mais pequenininho, no sentido da obra de Deus, e da irmandade, porém, lapidando em melhorias, em virtudes, deixando vícios para trás, e melhorando cada vez mais, em virtudes, virtudes, e virtude é repetição, pessoal, é dia a dia, é hábito, o tempo todo, não pode ser um homem virtuoso, fazendo muito esporadicamente, uma boa ação, ela pode começar esporadicamente, aí um dia, ele se tornar virtuoso, de ser esporádico, começou cada vez mais a miúde, até que começou a fazer todos os dias, e sentir aquilo, então, é muito importante, que consigamos isso, linkem essas histórias, não esqueçam, a primeira história, lembra qual foi? A história do martelo, o Chico chegar na casa do amigo, e o amigo falou uma coisa ruim para ele, ruim de ouvir, ele foi visitar, e o cara joga pedra verbal nele, também estava com cólica renal, com cólica dolorida, aquelas cólicas hepáticas, na verdade, cólica hepática que ele estava, muito dolorida, ele descontou, nós fazemos isso também, ele só pediu, o Chico, não sinta ódio do amigo, não sinta nada, querendo vingar, querendo falar mal, beleza, e isso é uma coisa que eu atinjo, acho que 90% de nós, tanto sentindo, quanto provocando nos outros, temos dias que estamos de mau humor, as meninas chegam nesses momentos mensuais, que também altera muito o hormônio, a família fica um pouco, todos nós, um adolescente, essa faz tanto menino quanto menina, que tem essa dificuldade de crescimento, não sabe o que vai apressar no vestibular, vamos passar bem por isso, agora, a segunda história, está despercebido com o mundo, o Aloysio, aquele irmão que queria tanto ver o Chico, queria tanto ver o Chico, quando vê, não acredita que é ele, porque naquela época não tinha televisão, pessoal, não tinha jornal, não tinha internet, como é que não sabe quem é o Chico? Não, nunca viu, só via texto, não tinha foto, e ele então, quando vê, quando encontra, desperdiça a oportunidade, como nós, tão despercebidos da vida, tão desatentos, não percebemos as mudanças, as situações ali, nos oferecendo grandes oportunidades, tentemos para isso, como posso perceber isso melhor? Analisa seu dia, todos os dias antes de dormir, como foi hoje? Eu tive atento, aquela situação que aconteceu, será que eu agi bem? Como é que eu agiria melhor, se fosse com o meu filho, na minha frente? Se fosse Jesus me observando, e me dando instruções como um técnico, tenta para fazer, se você não tem uma resposta lúcida e clara na sua mente, eu tenho certeza que os anjos da guarda ajudarão sempre a todos nós. E essa parte última que eu comentei, a lição do bilhar, onde rapazes jogavam bilhar, não estavam fazendo nada de errado, mas analisados por um prisma, dava a impressão, sim, de que eles estavam gastando tempo, dispersando tempo, enquanto nós estamos atarefados. Então, muito cuidado. Se nós temos um trabalho que exige mais, se fazemos plantão, se somos dentista, médico, qualquer trabalho que está sobrecarregando, lixeiro, sapateiro, qualquer um que você tenha, será que não está trabalhando demais, a ponto de incomodar com o outro que está trabalhando menos? Você não poderia tirar umas férias? Se o seu jeito é aquilo que chama de workaholic, você é um viciado no trabalho, quer trabalhar mais e mais, até para ganhar mais dinheiro, porque gosta, então, tem até o estilo de vida, mas não está prejudicando a sua saúde, não está perdendo o crescimento dos filhos, o relacionamento com a namorada, com o seu namorado, com o esposo, quem quer que seja, não está desperdiçando uma outra parte? É importante o trabalho, mas nós devemos dividir o dia, como o André Luiz falou, em três partes. Se ele tem 24 horas, em três blocos de 8 horas, 8 para dormir, ele diz que acha até demais, que ele com 4 já estava o suficiente, mas vamos contar 8 para repouso, 8 para o trabalho, e o outro, as outras 8 horas, para o lazer, também para a educação dos filhos, se considerarmos, mas nós temos que equilibrar isso. Então, se cada um tiver consciência da sua própria vida, o que quer fazer da sua encarnação, não cabe a ninguém criticar, a menos que aquela pessoa esteja ferindo a moral, a moral da sociedade, a moral de todos nós. Aí, nós temos que tomar uma providência em conjunto, mas, caso contrário, não temos o que dizer, não temos o que acusar. e que, além de acusar ser errado, julgar com um comportamento, quando não fere a moral, quando é um comportamento completamente permitido, nós estamos não enxergando nossos defeitos, a nossa oportunidade também de ser melhor, ou pelo menos de se calar. Jesus nunca repreendeu, nunca chamou a atenção de situações que ele percebia que era do próprio crescimento. Ele chamava situações contrárias quando feria a lei de Deus, a moral, e aí ele criticou, veementemente, como sabemos, e estava em seu evangelho. Então, pessoal, isso tudo é muito bom ouvir. Eu me sinto bem, quando leio essas histórias, eu me sinto grandioso em entender que há exemplos de homens e mulheres passando por isso e cuidando de nós, deixando um legado de sua história bom de ouvir, agradável de se ouvir e de se pensar. Olha um outro exemplo de relacionamento aqui. Essa história, eu acho que eu comentei numa palestra não faz muito tempo. Ele estava indo atrasado, era oito horas da manhã, o Chico já estava voando, diz o comentário, muito atrasado, e não queria mais atrasar um minuto. Isso aconteceu com todos nós, já se acorda, de repente o relógio não despertou, ou despertou-se depois do soneca ali, ou desligou e voltou a dormir mais um pouquinho e não conseguiu acordar, estava cansado. Conta a história que o Chico também estava trabalhando até tarde no dia anterior, perdeu um pouco da hora. Apesar que para mim perder a hora é acordar meio dia, não acordar oito horas da manhã que ele já estava andando, saindo da casa dele. E ele encontra, então, a Dona Alice. Dona Alice era uma daquelas mulheres que ficam ali meio que apoiadas em cima do muro, sabe? Então, as pessoas que ficam apoiadas assim e que ficam vendo todo mundo passar. Eu só mencionei que ela estava apoiada, eu não quero quebrar o próprio combinado que nós fizemos da lição anterior, de falar dos outros, mas ela estava apoiada na janela. E o Chico afobado, outro exemplo que a circunstância da vida às vezes nos faz errar. Muito cuidado em reagir abruptamente assim quando você está nervoso, quando você está de cabeça quente. Deixa passar um pouquinho de tempo, um dia, aí você pensa melhor. que a filha diz assim, Chico, estou esperando desde as seis horas, eu preciso de uma explicação. A Dona Alice pede para ele. O Chico responde, Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço, lhe atenderei. Dona Alice, então, fica triste e olha o irmão que retornara a passos ligeiros o caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz, Ah, mas o Emmanuel tem uma relação com o Chico super próxima, né? Você também fala assim, mas como que a gente consegue entender, como que a gente consegue fazer de ter essa relação com o nosso anjo da guarda? A gente não tem porque a gente não quer, pessoal. A gente não tem porque a gente está negligenciando um diálogo, negligenciando uma conversa muito facilmente. Então, aqui, ele fala assim, Chico, volte, atenda a irmã Alice. Gastará apenas cinco minutos, que não irão lhe prejudicar. É, volte lá e atenda. O Chico volta, volta e volta para conversar com a Dona Alice. Ela diz assim, Sabia que você voltaria, Chico. Conheça o seu coração e pede-lhe uma explicação de como tomar determinado remédio homeopático que o coroável e gentil, amável, efetuoso, significa isso, Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara. por intermédio do abnegado médium. Atendida, toda se alegra, despedindo-se. Então, veja uma coisa. Ele pensou bem, orientado pelo Emmanuel, falou, realmente, a Dona Alice não vai gastar mais do que cinco minutos. O que ela pode querer? Ela quer uma explicação. Eu já perdi um pouquinho do meu tempo. Eu volto lá, não gasto cinco minutos, até menos, atendo a irmã e volto, porque teremos um grande benefício de agirmos assim. Chico parte, é... Obrigada, Chico. E Deus pedindo dela, Deus lhe pague, vá com Deus, disse Dona Alice. E Chico parte apressado. Quer recobrar os minutos perdidos. Quando andaram cem metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede. Chico, pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando até você. Chico então para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca de Dona Alice, da irmã atendida, e encaminha-se para ele e entra ali no corpo. Ou seja, da boca dela sai coisa bonita, uma massa de névoa branca, ou seja, luminosa, harmoniosa, e entra no coração do Chico. Viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu, e imagine, se ao invés de vá com Deus, Dona Alice dissesse magoada, vá com o diabo, Chico. Dos seus lábios estariam saindo coisas bem diferentes agora, como cinzas, ciscos, ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorrir satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Então, pessoal, vejam que interessante, quando a gente tem um gesto de amor, de bondade com o outro, eu acredito que mesmo se o patrão visse nos chegando atrasado, ele conhece em nosso coração. Você pode dizer a verdade, eu parei para atender uma irmã que pediu, se ele quiser lhe demitir, não vai ser acho que por essa atitude ou por essa falha. Ninguém em sã consciência, um bom patrão, um bom empregador, quer demitir ou dispensar e desfazer-se de bons funcionários, amorosos, éticos, com moral. Eu sou um empregador, tenho uma funcionária e quero muito ajudá-la sempre. Agora, se um dia aconteceu de ela se atrasar, não é aquilo que fará eu perder o horário. Então, tudo isso, a cabeça bem antenada, recebe do anjo da guarda. Chico, volta lá, atenda a irmã Alice, nunca ela pede para você, ela está realmente precisando da sua ajuda. E se for uma bobagem, você escuta ali um minuto, dois minutos e fala, Alice, me perdoa, eu tenho que ir. Ela já vai estar muito mais adocicada em carinho por você, pelas pessoas, porque aconteceu isso. Então, muito importante. No nosso dia a dia, acontecem muitas coisas que a gente não estava prevendo. Às vezes, estar com fome altera nosso humor. Às vezes, uma situação que a gente está com o tempo muito espremido ou achava que ia gastar menos tempo com uma pessoa, gastou mais do que devia e atrasou demais para atender uma outra que se precisava atender. Tudo bem, tudo isso pode acontecer, faz parte. Também acontece com a pessoa que você está querendo falar. Só que você não pode fazer disso uma situação de brigar com os outros, de criar uma situação ruim ou de desprezar. Dona Lícia, podemos analisar, devia ser uma senhora de idade, não devia sair de casa, precisava do Chico. Muitas dessas pessoas são mais dependentes, sim. Vamos ter um pouco de tolerância, de olhos de ver essa necessidade. Todos na família, eu sempre, da minha família, tinha umas pessoas que naquela época de videocassete, não sei se vocês sabem a fita VHS, aquela fita grandona, tem uma fita cassete, aquela de música menor, e aquela fita de videocassete. Muitas das vezes, eu tinha que ir na casa de uma vizinha em frente, eu era jovem, devia ter dez para cima um pouquinho, e eu ia lá instalar o videocassete, pôr para gravar, acertar o relógio, era uma grande dificuldade, eu cansava um pouquinho. Hoje, penso que deveria ter sido mais até amável, e com mais rapidez. Mas eu fui muitas vezes, eu me lembro com isso com muita satisfação, muitas vezes ia lá acertar o relógio, dessa vizinha que morava em frente, morava sozinha, era uma senhora de idade, e ela desligava por medo de chuva, qualquer coisa, e desprogramava. Então, eu fazia, e fiz até com um bom coração. E hoje eu penso, puxa, não custava nada mesmo para mim. Uma criança que tinha tempo para um monte de coisa, ou um jovem que entendia de acertar o relógio do computador, do videocassete, pôr para gravar um vídeo que ela queria, uma novela, qualquer coisa, como a minha própria mãe tanto fez isso, gravando novela quando a gente tinha um casamento, a gente tinha uma coisa para fazer fora, ela gostava, não queria perder o capítulo, fazíamos isso. E ela me tinha isso para fazer, ó, meu irmão, a vizinha já não tinha, não custava nada. Eu vejo, poxa vida, que oportunidade a vida me deu de provar um pouco de carinho, um pouco de ternura, de paciência, de amor ao próximo, como uma criança atendendo um idoso. Foi muito bacana hoje lembrar disso. e eu teria muito arrependimento se por acaso eu não atendesse, pelo menos na grande maioria das vezes. Agora, a minha mãe me forçava muito, não, vai lá sim, tem que ser bacana, bonzinho. E o meu anjo da guarda, acredito que me ajudava ou ajudava a minha mãe também, junto com o anjo da guarda da minha mãe. Tudo isso, pessoal, faz com que a nossa vida seja repleta de oportunidades de servir, acertando um relógio, fazendo algo pequenininho, que é o caminho nosso para a perfeição. Começa em pequenos passos, ninguém consegue dar saltos. Assim é a lei, assim está escrito, assim nós podemos confiar. Essa é uma história que mexe muito comigo, ou toca muito por lembrar disso tudo que eu fazia, tudo que eu mencionava. Ser caridoso, pessoal, envolve uma dimensão um pouco maior, um pouco mais abrangente do que a gente consegue ver. no próprio livro dos Espíritos e caridosos é indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas e benevolência para com todos. A gente costuma memorizar dizendo que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Isso é o sentido completo da caridade. Então, poxa, tem um pouco de boa vontade de ir lá ajudar a pessoa, tem um pouco de indulgência com as imperfeições, eles não sabem fazer melhor, são crianças ainda, ou estão começando agora no trabalho, ajuda um pouquinho, você não precisou disso também. E a pessoa, perdão das ofensas nesse sentido, ser alguém que perdoa é ser alguém que usa da caridade, perdoar alguém ou perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo é também um ato de caridade consigo, é muito importante você também não carregar uma culpa, algo tão grande assim, perdoe, deixa quieto, você vai se sentir muito mais feliz, muito melhor. Mais uma história do Chico, que é muito gostosa, muito legal de ouvir, acho que temos aí tempo, é a última pelo jeito. Então, diz, eu não vou falar o título, já diz muito. O Chico acabava de ver sair a publicidade mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas. E além de cartas elogiosas a seu trabalho, recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores de confrades e irmãos outros simpáticos ao espiritismo. E cada qual lhe citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste ou naquele aspecto. O Chico andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa e em casa, sossegado dos aplausos, dizia para consigo mesmo, travessão, vou deixar de psicografar, pois sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem ao espírito de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos que eu psicografei. Preciso dar um jeito nisto. Neio Lúcio, que lhe traduzia o pensamento, que lhe verificara os propósitos, sorrindo lhe aparece e diz. Então vocês entenderam a história. O Chico estava lamentando, olha que coisa que nós não faríamos, de que as pessoas o elogiassem, o louvassem, bajulassem ele pelos livros maravilhosos que ele escrevia. Parabéns, Chico, aquele livro foi maravilhoso, aquela parte que, nossa, me tocou, me ajudou muito na família. É assim que estava. E o Chico estava lamentando isso, poxa, não sou eu que escreve, isso está injusto. Eu não sou uma pessoa que merece esse tipo de elogio, porque eu só estou fazendo o trabalho de psicografar, não é minha as ideias. Eu não faria assim, eu já receberia numa boa e gostaria. E veio o meu orgulho, né? Todos nós talvez ainda fizessemos isso, mas era o Chico Xavier que está na história. Então, o Neio Lúcio, um dos grandes autores, chega e comenta assim, Chico, não há razão para você se sentir magoado com os elogios. Olhe bem essa frase, não há razão para sentir-nos magoado com os elogios. Agora estamos falando de um problema ao contrário. Lembra que até agora a gente estava falando das pedradas que a gente leva na vida, as pessoas que interrompem o nosso trabalho, o nosso tempo, como o irmão lá, os que jogam bilhar, gastam tempo. Agora nós estamos recebendo elogio. Também não é para ficar do mesmo modo. Porque se não é para ficar com a crítica, é para ficar com o elogio? Obviamente que não. É para não ficar triste com nenhum deles. Então, ele fala, não há razão para você ficar magoado com os elogios. Você também os merece. Ele não... Olha como o Espírito sabe. Ele não tira o mérito do Emmanuel, ou dele, de quem quer que tenha escrito o livro pelo Chico. Você só também recebe porque também trabalhou. Também merece. Quando uma equipe é campeã, todos merecem parabéns. Um funcionário da NASA, um faxineiro, ao ser entrevistado e perguntado lá numa visita para a NASA, qual é a sua missão aqui na NASA? Não sabiam que era faxineiro. Qual o seu trabalho? Ele falou, o meu trabalho é levar o homem à lua. Ele merece também o respeito e o parabéns porque colaborou para a harmonia, para a limpeza, para o bom trabalhar daqueles outros responsáveis também por outras partes e levarem o homem à lua. Então, você também os merece. Não, Neio Lúcio, sinto-me como um ingrato, um ladrão, indigno, dizia o Chico. Aí o Neio achou por bem contar uma história e essa história é bonita demais. Bem, Chico, vou contar-lhe, então, uma pequena história. Em certo município, dois distritos se defrontavam, separado apenas por pequena distância. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. Entenderam a história, então, que ele começou? Dois povos, duas cidades, dois povoados, o que é que vocês imaginem? Um estava muito ruim, cheio de enfermos, sem remédio, sem mantimento, saneamento básico, teve uma bagunça ali, de um lado. E a outra, outra cidade, outro lugar, outro vilarejo, cheio de vida, saúde, víveres, remédios, alimentos. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista, de transportar medicamentos a outra cidade, melhorias, alimentos. Uma tem bastante, a outra não tem nada. a que tem bastante, se dispôs a doar, a dar àquela que estava precisando, só que precisava de alguém para transportar. Eles não tinham como transportar deles próprios, tinham suas obrigações. E aqui é a grande beleza da metáfora. Os espíritos precisavam de alguém para escrever os livros. Eles têm todo o conhecimento, toda a lição para nós. É isso que ele quer dizer. Então, ele diz, apenas faltava o agente para fazer de ligação. Foi quando, como o mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, dizendo Léo Lúcio. Manso, bonita essa palavra manso, acho que bem colocado aqui, pelo que escritoria esse livro, Lindos Casos, Chico Xavier, foi o Ramiro Gama, que com pouco trabalho, tomou-se a piado, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos que careciam aos irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo dois jacás, vocês já viram naquele filme dos trapalhões, eu assisti na sessão da tarde, aparecia um burrinho com dois cestos de lado, dois jacás. Um de cada lado foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro colocava remédio, outro colocava roupas, etc. Colocavam-lhe a trilha, o burrinho, e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco, era envaziada toda a carga e voltava como fora, alegre e satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado para repetir outras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. E antes que Neio Lúcio concluísse, tinha uma conclusão da história ainda, o Chico exclamou, está bem, Neio Lúcio, então, como burrinho, aceito o serviço. E nunca mais se importou com louvores, certo de que agora sabe qual a missão que realiza entre a terra e o céu, junto a grande causa, tudo com G maiúsculo e C maiúsculo, lição de humildade, de conhecimento de si mesmo, lição para todos nós. Então, pessoal, essa lição, essa história, e vai ser o tempo da gente concluir com ela, é valiosíssima. Por quê? Receber elogios também faz parte da existência. Sabemos, precisamos aprender a lidar com eles. Eu recebo muitos elogios e fico muito feliz. Comentários que vocês fazem aqui, comentários tão profundos, de coração amoroso, dizendo coisas lindas nos comentários das palestras do YouTube. Eu tenho que saber lidar com isso. O problema não está em quem comentou. comentário é até o modo de ele extravasar a gratidão. Ele não pode falar nada, então? Ou então a pessoa não pode aplaudir um show, um evento, um pianista, alguém que lhe gostou. Ele tem que ficar calado. Aplaudir é uma maneira dele colocar para fora a gratidão, a alegria que aquela pessoa está dando para ele. Não há nenhum problema. Jesus esteve aqui na Terra e nós devemos a nossa vida a ele. Nós agradecemos ao Mestre, ao nosso Mestre amado, Senhor nosso Mestre. Ele tem que saber lidar com isso, com todo esse amor, esses elogios, essa bajulação, às vezes entre aspas que fazemos com ele. Ou então ele teria um problema. Nós precisamos aprender a lidar também com elogios, recebê-los de coração aberto e entendendo. A obra não é minha. Quem escreveu tudo isso aqui foi Kardec, não essa história especificamente, mas foi uma história do Chico, mas foi vivida por uma pessoa que nós amamos, que nós reconhecemos, que viveu aqui na Terra conosco, em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, Chico Xavier, lindamente vivida e exemplificada por ele. E nós contamos. E eu recebo esse elogio, eu gosto e fico feliz porque outras pessoas ficaram felizes, mas não posso fazer disso a questão da que sou superior, que sou melhor, que já consigo fazer isso. Seria uma tolice minha, o problema seria meu e eu que tenho que responder por isso. Mas imagine no exemplo, se o burrinho então ao chegar em uma cidade as pessoas tão pobrezinhas, mas tão felizes e satisfeitas por aquele favor, colocasse uma florzinha na cabeça do burro, um colarzinho que eles fizeram, com o que eles tinham da plantação, da vegetação deles, então nós devíamos recusar, rasgar, desprezar. Não, pelo contrário. É como então se você não gostasse que uma pessoa lhe desse um presente simples num dia de aniversário, se ele não tem muita condição mesmo física, financeira para isso, e você recusasse ou desprezasse ou negligenciasse. Isso é uma grosseria, isso é uma má educação. Nós precisamos saber receber de modo igual as agressões e os elogios. É claro que o nosso coração se alegra muito mais ou somente com os elogios, mas ele também está errado se ele se bajular demais, se ele se sentir superior, se ele se sentir alguém que o outro não é, alguém ímpar ou preferido de Deus. Isso é um equívoco e também é uma lição boa de se concluir e aprender com o Chico. No nosso dia, então, como foi seus sentimentos? Revendo agora, nos minutos finais da nossa palestra, como foi o seu dia? Quais sentimentos você vem sentindo? Quais sentimentos você está carregando com você e que está demorando, talvez, para você deixar isso para trás ou para elevar ainda mais? Sentir sentimentos mais nobres, mais elevados, mais potência nesse amor, nessa gratidão, mais potência na humildade, mais potência na paciência? Quanto falta, quanto que nós vamos mudar para melhorar? Eu percebi uma coisa aqui no meu dedo, eu sempre escrevia muito nos cadernos, quando escrevia no caderno da escola, ou caderno até para fazer as palestras, formava um calo aqui do lado do meu indicador, o dedo médio aqui. A hora que eu parei de escrever ou diminuir, ele diminui. Isso não é um sinal que a vida ou a situação responde ao nosso trabalho, ao nosso esforço. Os calos que formamos e o trabalho nas nossas mãos são muito importantes e sagrados pela honestidade aqui nessa encarnação. Mas os calos espirituais que levamos conosco, esses são benignos porque nos marcam como seres cada vez mais elevados, cada vez melhores. Não são calos espirituais, obviamente, mas são marcas de trabalhadores, luzes que vão se acendendo dentro de nós. E eu ficaria imensamente feliz de imaginar que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, melhoram comigo a cada dia, a cada palestra. A palestra dura um pequeno tempo, uma hora, mas ao longo do nosso dia, guardando esse ensinamento, relembrando isso, reassistindo, reencaminhando alguém se precisar compartilhar com alguém que você ama, mas mostrando através do seu exemplo que é possível e é verdadeiro que somos capazes dessa mudança. Pessoal, pena o tempo passar tão rápido e eu preciso concluir para vocês seguirem com a vida de vocês e eu sigo com a minha. Mas que possamos estar logo juntos de novo e estaremos aqui para mais um pouco de estudo, mais um pouco de aprendizado. Pensem nessas histórias, é fácil de lembrar cada uma delas, cada uma com uma lição, mas de qualquer modo dizendo a mesma coisa, não importa como o mundo me trate, eu não vou despertar dentro de meu coração sentimentos que me façam mal, sentimentos de raiva perante uma pedrada que recebi ou sentimentos de auto-orgulho por causa de um elogio. Os dois são perigosos, mas os dois nos ensinam muito. Espero ter ajudado vocês hoje a trabalhar melhor os próprios sentimentos. Meus irmãos, do Chico Xavier, um beijo a todos, meus irmãos da página, fiquemos juntos, melhorando com Jesus e até a próxima.